E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste, de último dia na terra galera, tamo aqui ó, invasão no bunker do andar 3, galera o vídeo tá cortado aqui porque aconteceu imprevisto aqui, olha isso aí galera, não gravei matando geral, não gravei matando geral, vou pegar os recursos deles aqui, não vou pegar recurso nenhum agora não, primeiro que eu vou fazer, vou matar o restante que falta ali, pegamos tudo que tem aqui ó, repara aí galera, repara aí ó, tá vendo aí ó, o baú tá aberto também, tá tudo, tudo mexido aqui ó galera, tem ali ó, vocês terão uma ideia, vamos lá, vamos lá que ainda falta uns zumbizinhos ali pra matar ali, mas de boa, de boa vamos com tudo aqui ó, vamos lá, vamos ver se a gente consegue coisa boa aqui galera, vamos ver se a gente consegue aqui, umas paradinhas que a gente tem que matar ali o que tá faltando ali, beleza ó, rezumbi tudo morto aí ó galera, tudo morto aqui ó, tudo aberto aí ó, ó, tudo aberto galera, é moleque, e vamos lá, vamos lá, vamos com violência aqui ó, que também tem ó, morto aí, vocês verem aí que tubarão não tá de brincadeira né galera, tubarão não tá de brincadeira ó, tem umas paradas ali, beleza, pá, vamos aqui ó, só vocês terem uma ideia aí de que o estrago que foi feito hein galera, o estrago que foi feito ó, tem um ali ó, tem um ali, é um, é aquele zumbizão sinistrão lá, vamos pegar nossa, vamos botar nossa glock aqui galera, não vamos gastar espingarda nele não, não vamos gastar espingarda nele não, já vamos, beleza, show, 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 não pode dar mole aqui ó, isso aí ó, é moleque, vai cair, vai cair, caiu aí, show de bola, vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá né, tem uma porta aqui galera, tem essa porta aqui, beleza, aqui não tem nada, aqui tem outra aqui ó, opa, quase mete o pé, às vezes trava galera, às vezes trava, mas vamos lá, vamos sair daqui, aqui tá meio enrascado aqui ó, é, 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 é moleque, ia, vai vir pelo outro lado viu, vem pelo outro lado ali, mas tá maneiro, vai cair aqui junto com outra aqui, vamos deixar os dois juntinho aqui galera, vamos deixar os dois juntinho aqui, boa, caiu, beleza, agora vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa pra lá, a gente fica na atividade aqui galera, na outra parada ali ó, vamos apertar a parada aí ó, show de bola, não sei que a gente vai abrir o que aqui, agora eu não tô ligado que a gente abre aqui né, sei que a gente não tô ligado não, beleza, vamos matar todo mundo aqui, depois eu vou vir nos baúzinhos, valeu, vamos ver os baú que eu não peguei aqui, de boa, vamos trocar aqui pelo, vamos trocar aqui pelo, por esse daqui galera, vamos trocar por esse daqui, vamos dar uma mijada logo, antes que a gente tenha problema ali, na hora que for matar ele, a gente pô, tomar um susto aí né galera, vamos descer aqui ó, madeira logo nesse aqui, logo de cara aqui ó, vamos lá, vamos descer a madeira logo nele aí, já era, beleza, show, olha isso galera ó, ó, deixa no automático aí, galera, a vida tá indo embora mais rápido cara, não sei se é a nossa roupa, pode ser nossa roupa né galera, atualização que eles fizeram aí, prejudicou a gente um pouco né cara, prejudicou a gente um pouco não, prejudicou demais, demais mesmo, vamos ver quem é que tem aqui, quem é que tem aqui, ah não, aqui a câmera de gás, pra cá tem, tem ó, tem zumbizinho aqui ó, tem um montão de zumbi aqui hein galera, tem um montão de zumbi aqui, beleza, tá na outra paradinha ali hein galera, tá na outra paradinha ali, vamos lá, vamos, vamos, vamos aqui, vamos matar vocês daqui, cara, vamos ver qual aqui dá mais dano aqui, dá 15 de dano aqui, dá 12, vamos colocar essa daqui galera, não sei se a gente vai matar todo mundo aqui, esse que é o grande problema, problema, esse é o grande problema aqui ó, porque, agora pra detrás, opa, o que eu fiz aqui, ó, ó, não sei se vai dar pra matar todo mundo aqui hein galera, vou botar meu tomate aqui, tô tomando a porra toda aqui hein galera, ó, é, vai acabar a munição aí, come aí ó, show, ih moleque, detonamos geral, moleque, aqui é carne de pescoço mano, aqui é carne de pescoço, vamos trocar aqui, vamos botar nossa glockzinha aqui, essa daqui já tá assurradinha aqui, vamos comer nossa paradinha aqui ó, vamos comer uma cenourinha aqui, beleza, agora aqui cara, a gente tem que tomar cuidado aqui, os bolsos tão tudo fechadinho aqui, aqui cara, quem, ah, aqui eu, aqui eu vou com, com essa peça aqui galera, aqui eu vou com essa peça aqui ó, um no miudinho, ah, botei no automático galera, botei no automático sem querer, era pra botar pra baixar ali, mas tá maneiro, beleza, já partimos no meio ali galera, já partimos no meio, show de bola, vamos lá, vamos lá, vamos controlar aí mais uma porrada, a gente come aí pra ficar sumo e ainda mole, beleza, tá bonito galera, aqui tem o que aqui, tem um grandão aqui hein galera, tem um grandão aqui, vamos pegar logo ele por trás aqui ó, vamos sapecar logo ele agora né galera, show, olha quanto tira de vida, tira muita vida mesmo, muita mesmo, show, já foi de ralo galera, já foi de ralo, depois eu venho pegar esses itens aí, porque, opa, aqui galera, a gente tem que trocar pra nossa glockzinha, beleza, vamos comer nossa comida aqui, vamos lá, toma cuidado aí tu, vai tomar cuidado aí, mete o pé, isso aí galera, não pode ficar muito perto não, show, show de bola, caiu aqui pra gente, que bonito, ó, ó galera, agora a gente que a gente vai pegar ali, vamos pegar aquele outro ali ó, um por aqui, vamos trocar logo a nossa, vamos colocar, ih rapá, vamos colocar aqui, que eu não gosto de dar mole ali não cara, eu não gosto de dar mole não, porque, vocês já viram, é complicado, uma abaixadinha aqui galera, a gente pega logo ele ali ó, dá uma nele ali e mete o pé pra cá ó, o outro verdinho veio a gente ó, mete o pé pra cá, show, agora sim, beleza, arrancamos o cucurupo dele, troca aqui pra essa daqui né, e vamos pegar aquele verdinho caído ali ó, aquele verdinho ali, ih moleque, tomou bem na fita hein galera, tomou bem na fita, show, já partimos ele, já partimos, agora galera, o que que eu vou fazer aqui, eu vou de 12, um de 12, vamos, 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 vamos de 12 galera, um de 12 aqui, vocês já, ah tubarão porra, gasta a munição toda não galera, relaxa, relaxa que aqui, nossa missão, ó, ó, partimos ele em dois ali, vamos comer aqui ó galera, vamos comer aqui ó, isso aí garoto, isso aí, abri uma passagem aqui, umas duas ele cai, umas duas ele cai explodido aí, agora é a hora da verdade hein galera, agora é a hora da verdade, vamos meter essa AK aqui neles aí ó galera, ó, já era, deixa aqui no automático aqui, já era, sapeca todo mundo aí ó, explode geral, galera, destruímos geral aí, acho que já, já zeramos aí tudo aí, beleza, aqui a câmera de gás, beleza, vamos lá, vamos com tudo aqui galera, vamos começar o que, vamos guardar nossos itens aqui galera, vamos guardar nossos itens aqui, aqui, nessa caixa aqui, cadê, ou tem outra caixa aqui, vamos ver, não, vamos guardar naquela caixa ali mesmo, porque nós gastamos muita coisa aqui, beleza, vamos ver que a gente tem aqui, que a gente já, beleza, beleza, vamos lá, nosso equipamento deu né galera, deu nosso equipamento de boa, o que a gente vai fazer, vamos barrer tudo que tem ali direito, tudo que tem direito ali ó, cartão vermelho, show de bola, vamos jogar pra cá, jogar pra caixa de parada todinha, isso aí garoto, isso aí, o bom é que os baús ficaram grandes né galera, os baús ficaram grandes, foi muito bom isso daí pra gente, vamos pegar aí as paradinhas aí, beleza, cartãozinho verde galera, cartãozinho amarelo, verde, ih moleque, estamos bem na fita hein galera, estamos bem na fita aqui ó, vamos abrir esse baúzinho aqui e vamos ver o que vem de bom pra nós galera, vamos ver aí, galera, quem tiver assistido o vídeo até agora, coloca assim, hashtag até o final galera, hashtag até o final, valeu, dá essa moral aí, vamos botar nesse baú aqui as paradas aqui ó galera, vamos colocar no baú aqui as paradas aqui, beleza, show, cadê, vamos jogar nossas paradas que eu vou ficar na mão, que vai que tem alguma coisa de errado aí né galera, vai que tem alguma coisa de errado aí, então vamos lá, vamos lá, vamos, ó o baú tá lá do outro lado lá galera, tá lá do outro lado, e aqui não tem nada, beleza, show, já pegamos o que tem aqui de direito, aqui já vimos também, beleza, aqui não tem nada, dropou nada esses grandão aqui hein galera, nada, 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 vamos ver esse, esse gordão aqui, o vermelhão, show, vermelho, beleza, vamos lá galera, vamos com tudo que aqui a gente é carne de pescoço né galera, é, olha isso, nada, não dropou nada, impressionante isso cara, impressionante isso, vamos dar ali pra cá, que aí a gente já, já pega ali o gordão que tava ali, caiu lá no meio lá né, beleza, não comemos nada, tá tranquilo, vamos ver o que vem aí galera, vamos ver o que vem, pega show de bola, rapaz, aí bonito, aí vem o que, dois de amarelinho, show, pega aí o vermelho aí, ah moleque, tá bonita a parada hein galera, tá bonita a parada, show de bola, e agora vamos vir no baú aqui, é, aí sim hein galera, aí sim, vamos lá, vamos lá, beleza, combustívelzinho, cartãozinho ali ó, abriu outro caixote aqui, vamos pegar a parada toda que tem direito aqui, que aqui é tudo nosso galera, tem uma porta fechada ali, não sei se tem zumbi pra lá, não tem, opa, cartão vermelho, rapaz, tá bonito aqui a parada, tá florido hein, tem ó, ah tá, tá florido hein, tá florido, cadê, vamos dar a volta aqui, vamos pegar todo mundo aqui na porta aqui, pega de geral, isso aí garoto, isso aí, vários cartõezinhos amarelos, que a gente tava querendo amarelo, beleza, show, show de bola essa parada não ó, já ia passar direto, deixar esse baú aqui né galera, aí galera fala, ó, tubarão esquece tudo, tubarão não sei o que lá, é galera, às vezes a gente esquece mesmo cara, às vezes a gente esquece mesmo, vamos pegar esse escandango aqui ó, show de bola ó, cartãozinho amarelo, aí sim galera, aí sim, tem um baúzinho aqui ó, fechadinho aqui esperando a gente hein, baú fechadinho esperando a gente, vamos lá, é galera, tubarão tá correndo aí pra pegar o motor galera, tá correndo pra pegar o motor, tomara que eu consiga, beleza, então vamos lá, aqui tá aqui no coisa que já fui ali já, vamos lá, essa minha mochila ajuda demais galera, essa mochila aqui ajuda demais mesmo, a poder pegar mais recursos né, opa, aqui o cartão vermelho, cadê o outro aí, cartão vermelho, rapaz, aqui tá bonita a parada, cartãozinho vermelho aqui ó, amarelo, vamos lá, vamos abrir esse, abrir esse espaço aqui pra ver o que tem nele né galera, vamos ver nosso armazém aqui, nosso inventário aliás, tá top, olha isso, mais cartãozinho, beleza, vamos entrar aqui, aqui tem um baúzinho aqui ó, vamos ver né, vamos ver se tem coisa boa aqui pra gente aqui, vamos lá galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tá bonito aqui, outro cartão vermelho, rapaz, tá bonito mesmo, terceiro andar tá florido, terceiro andar tá florido, vamos ver outro baú aqui galera, deixa o like aí, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, valeu, conto muito com o apoio de geral tá, e vamos que vamos que, aqui nós é insano hein galera, aqui nós é insano, tem um baúzinho aqui ó, 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 aqui é tudo nosso, vamos limpar tudo que tem direito aqui, galera, se eu esquecer alguma coisa, deixei pra trás, repara não hein galera, não repara não, porque é isso que as vezes acontece né, tubarão as vezes que pô, dá uma mole sinistra aí, só vejo no comentário de vocês aí, ó, tubarão é burro, tubarão é bizonho, porra galera, pega leve né, pega leve que a gente esquece mesmo, não tem jeito, comer uma paradinha aí, beleza, vamos beber uma água pra ficar top, aí ó, aqui sim ó, cartão, ó rapaz, cartão vermelho no verdinho, aí é mitagem, isso é mitagem galera, isso é mitagem, olha isso, quantos cartões vermelho cara, olha quantos cartões vermelho, é impressionante isso, vamos fazer o seguinte, vamos esvaziar tudo aqui nesse baú, vamos ver aqui se tem mais alguma coisa pra cá, pra cá não tem nada, tem esse verdinho aqui, pra cartão verde, vamos voltar por ali, ficou umas paradinhas ali, vai que tem alguma coisa pra cá hein galera, tem alguma coisa pra cá, ó, gordão aqui, o cartão vermelho, oh meu Deus do céu, que que é isso, que tanto cartão é esse galera, que tanto cartão é esse, outro cartão vermelho cara, outro cartão vermelho, que massa cara, muito top mesmo, vamos ver que ficou ali galera, que ficou ali que eu não lembro que ficou ali, a gente não pode deixar não, vamos ver aqui ó, essa parada aqui, beleza, que que a gente tira aqui, vou tirar esse álcool aqui, que a gente nem usa o álcool, beleza, vamos por aqui ó, dá pra ir por ali ó, galera, será que agora já zerou galera, acho que já zeramos aqui hein galera, acho que já zeramos, beleza, o gráfico do jogo tá indiscutível galera, tá muito lindo o gráfico desse jogo cara, muito lindo mesmo, muito lindo mesmo, vamos passar direto aqui galera, pegou a gente ainda, sacanagem, beleza, vamos pegar aqui, o negócio aqui é arrastar cartão galera, é arrastar cartão, cartão vermelho, 12 cartões vermelho galera, só no terceiro andar, impressionante isso, ah tem uns caras ali ó, beleza, vamos ver aqui na, na caixinha aqui, ô garota, aí sim, facão é top demais, caraca, me amarra nesse facão, vamos ver a torreta, torreta não, 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 não dropou nada a torreta cara, que isso, tem ali, tá caído ali, depois que a gente for lá, a gente pega ali galera, tem esse armário aí, beleza, tem uma paradinha aqui, acho que eu vou botar, vou pegar nada ali não, não vou pegar nada ali não, vou deixar aquelas paradas ali, não tem, tem interesse naquelas paradas ali vamos ver aqui ó, água, água tem bastante água aqui, água como a gente bebe muita água, a gente joga a tatadura pra cá, que o que eu vou fazer, vamos ver se o gordão aqui tá dropando alguma coisa, não tem nada, tem esse armário aqui, vamos ver, boa, pegamos tudo aqui no armário aqui, rapaz, a mochila é muito top cara, essa mochila aqui muito top mesmo, beleza, vamos lá galera, vamos lá, agora a gente tá terminando aqui, estamos chegando no final galera, estamos chegando no final, verdinho aqui, show, outro verdinho aqui, beleza, olha o que tem nesse armário aqui ó tem nada de bom aqui, vamos deixar, galera, o vídeo vai ficar por aqui hein, o vídeo vai ficar por aqui, beleza demos a volta aqui galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não perde o próximo vídeo que vai ser abrindo os baús hein galera, aí os caixotes pra ver se a gente consegue o motor, valeu, tamo junto, abração, foi